Oi, Minas Gerais! A cidade homenageada de hoje é Conselheiro Lafayette. Eles têm uma festa muito bacana, chama Queima do Alho. E também se tratando de festa junina, comida típica, comida regional, a receita é clássica, canjica, e leva um toque de doce de leite com a ioki. Olha só! Pegue a canjica e ioki e deixe de molho de um dia para o outro. Deixe a canjica cozinhar por 20 minutos aproximadamente. Canjica molinha, acrescente o leite e deixe ferver bem. Agora acrescente o leite de coco e o leite condensado. Desliga o fogo, acrescente o creme de leite e mexa bem. Por fim, coloque o coco ralado e o amendoim e ioki. E finalize com um doce de leite. Canjica cremosa e bem mineirinha com a ioki. Gostou da receita? Então curte, comente, compartilhe e vá a uma das três lojas do Supermercados BH em Conselheiro Lafayette. Gostou da receita?